Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, questões de concurso agora, tá bom? Vamos fazer cálculo de radicais, tá certo? O conteúdo cálculo de radicais. Uma questão aplicada na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tá bom, gente? Diz assim a questão, quer ver? O valor da expressão 16 elevado a 3 quartos sobre 8 elevado a 1 terço. Isso tudo será dividido por 2 elevado a 4ª dividido por 8 ao quadrado, né? Quer dizer, eu tenho uma expressão aí envolvendo potências. Tá certo? Vamos lá, qual é o resultado disso aí? Vamos lá, gente. Olha só, eu tenho 5 itens, um deles será o verdadeiro. Vamos trabalhar. Olha só, 16 elevado a 3 quartos. 8 elevado a 1 terço. Depois eu tenho 2 à 4ª, 8 ao quadrado. Eu percebo o seguinte, todas as bases são potências de 2. Então, eu vou justamente fazer isso, transformar todas elas, todas essas potências em potências de base 2. O 16 é quem? É 2 à 4ª, perfeito? 2 à 4ª elevado a 3 quartos. O 8 é 2 ao cubo elevado a 1 terço. O 2 à 4ª, ele já está pronto. 2 à 4ª, apenas vou repetir. E o 8 é 2 ao cubo elevado ao quadrado. Tá claro? Vamos começar a efetuar isso aqui. 2 à 4ª elevado a 3 quartos. Eu sei que quando eu faço a potência de uma potência, eu conservo a base 2 e multiplico os expoentes. 4 vezes 3 quartos, corto 4 com 4, dá 3. 2 ao cubo, perfeito? 2 ao cubo elevado a 1 terço, mesmo procedimento. Eu vou elevar, vou conservar a base 2 e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 1 terço, 3 vezes 1 terço, isso dá 1. 2 elevado a 1, tá certo? Isso vai ser dividido por quem? 2 à 4ª, já estava pronto, ficou no seu lugar bonitinho, não é isso? 2 ao cubo ao quadrado, é claro, eu vou conservar a base 2. Vou multiplicar os expoentes, 3 vezes 2, 6. Olha como é que ficou bonitinho. Vamos continuar, gente? Vamos trabalhar? O que a gente pode fazer aqui agora? Olha só, o que eu posso fazer, já ia repetir aqui, é posso indicar essas contas, não posso? 2 ao cubo dividido por 2, isso dá 2 elevado ao quadrado. Eu conservo a base 2 e diminuo os expoentes. 3 menos 1, 2. 2 à 4ª e 2 à 6ª, eu faço a mesma coisa. Conservo a base 2 e diminuo os expoentes. Aqui, muito cuidado, hein? É 4 menos 6, é dividir sempre o numerador, quer dizer, o expoente que aparece no numerador, sobre o expoente que é menos o expoente que aparece no denominador. 4 menos 6 não dá 2, não, isso dá menos 2, tá claro? Então, eu tenho 2 ao quadrado, dividido por 2 é menos 2, é fácil, né, gente? O que eu faria aqui? O que eu posso fazer é o seguinte, 2 elevado a quê? Eu estou dividindo potência de mesma base, eu conservo a base e diminuo os expoentes na ordem que eles aparecem, né, gente? 2 menos menos 2. Então, eu tenho 2 menos com menos dá mais 2, 2 mais 2, 4, 2 à 4ª, minha resposta é 16. Ou 2 à 4ª, né? A gente olha os itens de resposta, percebe que não tem número inteiro lá. Tem, na verdade, são potências, então, 2 à 4ª será a minha resposta correta. Normalmente, a gente prepara algumas videoaulas, né, e às vezes tem sempre um aluno, né, tem sempre algum leitor das videoaulas, um leitor no caso, né, um assistente das videoaulas, alguém que assistiu as videoaulas e manda assim, ah, eu fiz mais fácil, quer ver? E aí, manda a resposta, né? Vamos fazer de uma outra forma, para mostrar o seguinte, a matemática, gente, a gente tem uma série de caminhos a resolvê-la. Eu posso resolver essa expressão de umas 10 formas diferentes, todas corretíssimas. E aí, vai de cada um, né, do que você, do seu potencial, né, o que você aprendeu. De repente, você aprende mais uma coisa que outra, né, e aí você usa seu potencial para resolver a questão. O importante é entender que a matemática sempre nos leva, através de vários caminhos, para uma única solução. O que não pode ter são soluções distintas, né? Agora, soluções, caminhos diferentes, a gente vai chegar sempre à solução correta. Olha só, eu poderia fazer de uma outra forma, vou até fazer aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Olha que bacana. 2³ sobre 2 elevado a 1, dividido por 2 à quarta, dividido por 2 à sexta. Vamos lá? Olha só, gente. A gente não sabe que dividir é multiplicar pelo inverso? É isso que eu vou fazer. Olha lá. Eu vou multiplicar, troquei o sinal de dividir para multiplicar e vou inverter, né, o numerador com o denominador. 2 à sexta sobre 2 à quarta. Perfeito? Então, eu tenho 2 elevado a 3, sobre 2 elevado a 1, vezes 2 à sexta, sobre 2 à quarta. Perfeito, gente? Eu poderia, se quiser, simplificar aqui, mas eu acho melhor a gente fazer, né, efetuar cada um deles separado. 2 ao cubo, dividido por 2, isso dá 2 ao quadrado. Conservei a base 2, diminui os expoentes, 3 menos 1, 2. Farei o mesmo no segundo fator, olha lá. 2 à sexta, dividido por 2 à quarta, conserva a base 2, diminui os expoentes, 6 menos 4, 2. E agora ficou fácil. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, isso dá 2 à quarta, que é igual a 16. Ou então, né, como é que eu fiz isso? Eu conservei a base, eu estou multiplicando potência de mesma base, conservei a base 2 e adicionei os expoentes, 2 mais 2, 4, 2 à quarta é igual a 16, confirmando a resposta como já tínhamos visto anteriormente. Perfeito, gente? O item ali, ó, dos itens ali, o 2 à quarta, está lá na letra D, essa é a nossa resposta certa. Olha ele aqui, ó, 2 elevado a 4, né, o 16 aqui eu coloquei como alternativa, poderia aparecer aqui, que não poderia aparecer os dois aqui, porque os dois estariam certos, né? Então, 2 à quarta é a nossa resposta certa, está no item D, letra D, 2 à quarta é a nossa resposta correta para essa questão aplicada pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Gente, é isso aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, fiquem atentos, fiquem ligados, se puderem, se inscrevam em nosso canal, é isso aí, gente, até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental, são mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise, estamos completando os conteúdos geometria e análise, e aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal, matemática, muito fácil, e para isso você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo, perfeito? Esse link vai te levar uma página, e nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube pergunta se você quer ser notificado, ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado, e assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho, queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e até a nossa próxima videoaula.